Olá! Seja bem-vindo ao canal Propriedade das Coisas. Antes de mais nada eu quero pedir humildemente seu like para nos ajudar a divulgar o canal e que se inscreva para não perder nenhum de nossos vídeos. Sem mais delongas vamos ao vídeo! No Brasil, o cultivo de mamão é bem comum. É possível encontrar vários tipos da fruta, mas os mais consumidos são o mamão papaya e o mamão formosa. Além de saboroso, ele é rico em diversos nutrientes importantes para nossa alimentação. Segundo nutricionistas, os benefícios do mamão independem do tipo da fruta, já que suas propriedades nutricionais variam um pouco entre eles. As principais diferenças entre os dois tipos de mamão se resumem ao baixo teor de açúcar e no aroma mais fraco do formosa. Já o papaya é um pouco menor em tamanho e bem mais adocicado. Independentemente disso, a melhor forma de consumir qualquer um dos tipos da fruta é in natura, sem adição de açúcar ou outros ingredientes. Também é importante consumir a fruta quando já estiver madura. As sementes do mamão também podem ser usadas com o objetivo de aumentar o seu poder laxativo. Elas podem ser consumidas ao natural ou secas e moídas em molhos, misturadas com mel ou batidas em um suco de frutas. Propriedades nutricionais do mamão O mamão é uma fruta extremamente nutritiva, possui mais de 80% de água em sua composição e é capaz de proporcionar benefícios para o corpo inteiro. Além de possuir propriedades medicinais e ser considerada uma das frutas com efeito calmante natural, é rica em vitaminas A, vitaminas C, cálcio, ferro, potássio, minerais e fibras, entre outros nutrientes. Benefícios do mamão Ajuda a emagrecer Por ser uma fruta de baixo valor calórico e com fibras em sua constituição, o mamão atua como coadjuvante no processo de emagrecimento, conferindo mais saciedade, e, assim, reduzindo a vontade de comer. Auxilia na digestão O mamão possui substâncias chamadas papaina e fibrina, que auxiliam o processo digestivo. Por isso, é muito indicado que se coma fruta logo pela manhã, especialmente quem tem problemas de digestão. Ajuda na cicatrização Também são a papaina e a fibrina do mamão que tornam a fruta capaz de auxiliar no processo de cicatrização do corpo. O ácido ascórbico, ou vitamina C, também auxilia a cicatrizar ferimentos, pois melhora a capacidade da pele de se regenerar. Fortalece o sistema imunológico Rico em vitaminas e minerais, o mamão é uma excelente fonte de vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C. Além disso, também possui grandes quantidades de antioxidante. Tudo isso torna uma excelente opção para fortalecer nossa imunidade contra a ação de micro-organismos que provocam doenças. Previne gripes e resfriados Justamente por ser um alimento muito rico em vitamina C, também ajuda a prevenir doenças infecciosas como dores de ouvido, constipações, gripes e resfriados. Protege o sistema cardiovascular Mamões possuem antioxidantes como carotenoides e flavonoides, além de uma série de vitaminas e minerais, magnésio, potássio, cobre e fibras. Juntas, todas essas propriedades ajudam a manter o sistema cardiovascular funcionando perfeitamente. Controla o colesterol Por ser rico em pectina, um polissacarídeo que ajuda a reduzir a absorção de gorduras, o mamão também pode ajudar a normalizar as taxas de colesterol no organismo. Previne o câncer Suas propriedades antioxidantes também atuam na prevenção de doenças, e o câncer é uma delas. Evita a fadiga muscular São essas mesmas vitaminas, além do fósforo, que ajudam a reduzir o cansaço e o processo de fadiga muscular. Isso ajuda o organismo a se recuperar mais rapidamente de episódios de esforço. Melhora a saúde do cabelo Os nutrientes do mamão ajudam a controlar a caspa, nutrir os fios e ajuda a eliminar o excesso de proteínas que prejudicam a saúde do cabelo. Rejuvenesce a pele Por conter vitaminas A, C e do complexo B, além da fibrina, que é um cicatrizante regenerador, o mamão pode ser utilizado até mesmo como ingrediente de cremes anti-idade. Além disso, as quantidades de betacaroteno em sua composição também contribuem para deixar a pele com aspecto mais saudável. Retardo o processo de envelhecimento E claro que os antioxidantes presentes na fruta também são excelentes aliados para atrasar o envelhecimento natural. Inclusive, há diversos estudos que já mostram que comer um mamão por dia pode fazer com que o processo de envelhecimento demore mais a acontecer. Isso porque, além das vitaminas já citadas, a ação contra os radicais livres diminui a incidência de rugas e o ressecamento da pele. Diminui o estresse O mamão possui vitamina B2, também chamada de riboflavina, que auxilia a diminuir os danos causados pelo estresse excessivo. Além disso, ajuda a preservar a integridade do sistema nervoso. Evita a degeneração macular É sabido que a combinação de antioxidantes, vitamina A, vitamina E e zinco reduz a progressão de degeneração macular relacionada à idade. Aumenta a resistência dos ossos O mamão contém cálcio, conhecido por fortalecer os ossos e combater a osteoporose e outros problemas do esqueleto. Mas, como tudo na vida tem seus prós e contras, o mamão assim como também outras frutas tem um outro lado. Veja agora os malefícios do mamão. Como todo alimento, se consumido em excesso, o mamão pode provocar alguns efeitos colaterais, alertam os nutricionista. Rico em vitamina C, seu consumo elevado pode levar à formação de cálculos renais, distúrbios gastrointestinais, alterações no fluxo menstrual e incômodos na bexiga. Além disso, existem pessoas que são alérgicas ao mamão. Portanto, elas devem evitar o consumo da fruta a qualquer custo, principalmente se a reação alérgica for muito agressiva. Você já sabia de tudo isso que falamos no vídeo de hoje? Conhece outros benefícios ou malefícios do mamão? Conte-nos nos comentários abaixo! Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de seu like e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, fique com Deus! Tchau!